Fala galera! Vamos às últimas notícias do Vasco. O perfil oficial do Vasco divulgou a nova camisa de viagem e concentração. E publicou o seguinte, a nova camisa de viagem e concentração para a temporada 2022, já está disponível nas lojas Gigante da Colina e em breve na Vasco Store. Comente o que achou dessa camisa. Já o jogador Edmar, afirmou o seguinte em conversa exclusiva para o Vasco TV. Minha escolha foi muito fácil se tratando de um clube com a história e o tamanho do Vasco. Recebi outras propostas, até de clubes que disputam a primeira divisão em 2022, mas olhar para o Vasco nos dá a ambição de querer algo mais com essa camisa. Sei que o torcedor espera de nós esse algo a mais. Vim em busca desse desafio e creio que vai dar certo, estamos muito motivados. O SPO TV transmitirá Rio Claro vs Vasco neste sábado às 14 horas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco busca centroavante livre no mercado. O Vasco até agora contratou oito jogadores. Outros dois estão muito próximos. Mas tem um setor que precisa ser reforçado e é o grande foco nesse momento, ataque. A diretoria corre atrás de um centroavante. Deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço! E aí E aí